Mas, assim, como é que começou, vamos lá, como surgiu a questão do lanche? Antes disso, o que você fazia? Certo. Não, eu era bancário. Eu era bancário, né? Eu era bancário, eu era a caixa do Banco Real. É, o Banco Real. E eu estava fazendo uma faculdade de economia e eu ficava preocupado com o meu amanhã. E sempre gostei muito de lidar com o público. Sempre foi assim. O meu pai trabalhou a vida inteira com vendas. E eu, como meus irmãos também, temos muita facilidade de lidar com o público. E eu, enquanto caixa do banco, adorava lidar com as pessoas, aquelas pessoas simples que vinham do interior para receber aqui em Belém, e vinham receber o INPS na época. Muitos empresários tinham conta no Banco Real, ali na Justermon, ali em Nazaré. Ali em Nazaré. Sim, perto da Basílica. Sim, perto da Basílica. E aí, eu, em 80, isso, entrei no Banco Real em 83. Meu pai me chamou e disse, meu filho, eu não tenho condições mais de te manter na faculdade. Então, eu quero que você comece a trabalhar para pagar a sua faculdade. E aí, eu comecei a trabalhar no banco. E, quando foi em 86, eu comecei a ficar preocupado, porque começaram a automatizar os bancos e começaram a demitir. E demitiram logo uma bateria de caixa, logo. E eu fiquei preocupado de perder o meu emprego. E, nessa altura do campeonato, eu já era espírita. Eu sou espírita, eu trabalho em uma casa espírita aqui em Belém há muitos anos. E eu ouvi uma voz. Veio uma voz no meu ouvido. E disse assim, você tem que trabalhar com o público. Eu ouvi aquela voz. E, pouco tempo, um amigo de infância chegou comigo e disse, Pedrinho, eu acho que tu devias vender salada de fruta. Eu ganhei um dinheirão com isso. E pode ser um começo para ti estar te formando em economia. De repente, tu começas a empreender. Pode ser uma coisa, pode ser um começo para você. E eu, quer dizer, eu associei aquela voz com aquele convite daquele amigo. E aí eu, por que que não? E, no ano de 86, eu, na Semana Santa de 86, eu e um amigo do Banco do Brasil fomos tentar vender, assim, um pouco de onda. Vender salada. Salada de fruta. E aí eu fui tentar vender salada de fruta. E vi que seria um caminho. Quando foi em maio de 86, eu saí do banco e fui, me programei mesmo, peguei esse dinheiro da indenização do banco. E, 1º de julho, eu estava no mosqueiro vendendo salada de fruta. Então, o início foi muito árduo. A gente pensa que tudo são flores. Não. Eu levava 10 paneiros de fruta no bagageiro do Beiradão. É, o Beiradão. O mosqueiro, papai. Ele nunca pegou um mosqueiro no Beiradão lotado. E eu comprava as frutas no Motoki. As pessoas que têm a minha idade, eu tenho 60 anos, devem se lembrar do Motoki. Era uma frutaria que ficava ali na Alcindo Cassela, que era de donos. Eles tinham propriedade lá em Toméaçu. E lá eu comprava as minhas frutas. E colocava no bagageiro do Beiradão, levava para o mosqueiro, descia lá na 16 com a bateria. Eu pegava um carrinho de mão na casa do pai da minha namorada, que hoje é meu sogro, e fazia três, quatro viagens, mais ou menos uns 500 metros, num carrinho de mão. E acordava às cinco e meia da manhã para fazer a salada de fruta. E depois carregava esse isopor com uma panela enorme de salada de fruta. E vendia a salada de fruta. Fui tentar vender todos os dias, não funcionou. E vi que o que funcionava era o final de semana. E moral da história, eu faturei quase quatro vezes o meu salário do banco vendendo salada de fruta. Aí acendeu a luzinha, né? Aí acendeu a luzinha, né? Então, todo mundo tem um começo, né? E o meu começo foi assim, né? Quando eu voltei para Belém, já primeiro de agosto, aí eu acredito que são coincidências que eu não acho que são coincidências. A minha irmã, a Marilis, ela tinha um cachorro quente, que ela montou na frente da casa do meu pai com o meu cunhado. E ela me ofereceu, falou, mano, tu não queres me comprar o cachorro quente? Tu pode pagar como tu quiseres, porque o meu sogro vai investir numa lanchonete aqui na casa do papai, o papai autorizou, e tu pode me pagar como tu quiseres. E assim eu comecei a minha vida. Quer dizer, aí eu abri no dia 18 de outubro de 86. Ah, passando um pouquinho o sírio aí, né? É, né? É, isso. 18 de outubro. Quando eu inaugurei ali, eu inaugurei com um sócio, que era o Tomás. Tomás de Aquino Cardoso Dias, o Tom. E do lado, ainda não tinha inaugurado o quiosque do Mascate. E logo depois também inaugurou o líder também, da DOCA também. Foi tudo naquele período, né? Naquele período. E em frente de mim ficava a dona Rizeuda, a mãe do André Lanche, do Andrezinho. A dona Rizeuda já estava ali há uns 10 anos, mais ou menos. E eu me lembro que eu olhava para aquelas... Ela vendia muito. Então, são aquelas caixas, aquela pilha de caixa de refrigerante. Uma gradada, né? É, e eu olhava para aquilo ali, eu vendia uns 5 sanduíches numa noite. Eu usava saco de lanche para dormir. Chegava na madrugada, dava sono, eu colocava, usava para dormir. E eu ficava ali em prece, orando, para não invejá-la, inclusive, porque ela vendia muito. Eu vendia... Tinha dia que eu vendia, tinha dia que eu não vendia. Então, no início, como para todo mundo, é muito árduo para todos nós, né?